Bom dia, gurias! Tudo bem? Tá dando eco porque eu tô gravando bem aqui no hall de entrada da casa. Hoje é sábado aqui em Geri e a gente vai conhecer a vila. Hoje a gente não marcou nenhum passeio, não marcamos nada. Justamente porque a gente quer conhecer a vila, ver como é que é, entrar um pouquinho no mar, porque também não tem como vir pro Geri e não ir na praia, né gente? Não ir pro mar. Aí depois tem o pôr do sol, talvez a gente vá pra Pedra Furada também. Então é dia de aproveitar aqui a vila mesmo de Geri e não só os passeios. Já estou prontíssima de biquíni aqui, camisa por cima, porque ó, levei uma torrada ontem. Olha aqui ó, já ficou a marca. Então hoje eu tô indo aqui ó, preparada com uma camisa por cima pra dar uma amenizada no sol. Porque gente, o sol aqui ele não brinca. É dois sols pra cada um, entendeu? Mas bora lá então. Já se inscreva no canal e também me siga no Insta que eu tô dividindo com vocês. A viagem por lá tem um destaque só da viagem de Fortaleza e de Jericoacoara. Fotos no feed, então vão lá conferir também. Olha que lugar lindo que a gente veio aqui. É um restaurante e tem as mesas aqui pra gente deixar as coisas. Tem cadeiras pra gente deitar. Muito gostoso, gente. Geri é tudo de bom. Então aqui ó, vamos descansar aqui na cadeira bem de boa. Temos uma companhia aqui ó. Como é que é seu nome? Hein? É um menino? É um menino. Mas não sabe nem o nome. Não sabe o nome? Vamos batizar agora. É um menino. Pode chamar a Bolt. É menina. Menine. Ó. Você é um menino? Hein? Você é um menino? Garoto. Gente, ai Jesus. Olha o tamanho da pata disso, gente. Parece um leão. Parece um leão de tão lindo. É um menino. Olha o rabo. Ai, uma formiga, amor. Tira aqui. Uma formiga. Uma formiga. Tira. Ai, tira de mim. Amor, tira a formiga. Vai me picar. Ai. Gente, já fomos na água. Não filmei pra vocês porque também vim pra aproveitar. Mas assim, hoje a gente nem pegou a GoPro também. Mas fomos na água, mergulhamos. Ficamos um tempão lá. A água aqui é muito quentinha. Deixa eu descer a escada aqui antes que eu me arrebente. E agora a gente tá indo aqui pro centro. A gente vai ficar ali no centro. Agora são umas quatro horas. A gente vai ficar ali tomando um sorvete de boa. E aí mais tarde a gente vai lá nas dunas ver o pôr do sol lá das dunas. Tá gostando, amor? Nossa, espetacular. Água quentinha. Olha, que delícia, galera. Que presente de aniversário, hein? Presentão, né, amor? Nossa, é uma viagem inesquecível, assim. Nem tô conseguindo gravar muito nesse vlog porque como não foi um dia que a gente fez passeio, a gente tá mais de boa mesmo. Então a gente ficou de manhã em casa e agora viemos aqui. Mas é muito lindo, viu? Muito, muito lindo. Eu esqueci de gravar o sorvetinho que eu comi. Desculpa, gente. Eu já comi um sorvetinho, mas eu esqueci de gravar. Desculpa, amor. O que? Eu não gravei o sorvetinho. Dois sorvetões, né? Eu esqueci. Mas tava uma delícia. Tava muito bom. Agora a gente vai... Tchau, tchau. A gente vai tchau, tchau. Lá na duna, lá em cima. Tá bom? Então eu vou levar vocês tchau, tchau, Ju. Meus cabelos tá lindo, né? Vou levar vocês tchau, tchau junto lá na duna. Gente, vai agora lá em cima da duna ver o pôr do sol. Lá onde tem um monte de pessoinhas já, ó. A gente vai pra lá. Tem bastante gente indo também. O sol tá aqui. Lindo, maravilhoso. E a gente vai lá em cima agora, em cima da duna, pra ver o pôr do sol, gente. Tem tudo pra ser maravilhoso. E a gente vai lá em cima da duna, pra ver o pôr do sol. Mix de estampas, pra ver o pôr do sol que eu não quito. Tive que amarrar uma cama na cabeça, gente. Vocês não têm ideia do vento que tem aqui. Tive que amarrar uma cama, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchauzinho, camarão, batata frita, tamo diet hoje. Viu, hoje é na base da dieta, só que não. Coca-Cola, pra fechar assim com chave de ouro, a dieta. A gente chega toda montada, né? Óculos de sol, cabelo limpo, papapá. Aí vai embora assim, ó. Com a toalha enrolada, esfolei uma espinha aqui na cara. Ficou um hematoma, que eu apertei, ficou... O Bruno brigou comigo, porque eu apertei, ficou marcado. Né, amor? Toda cagada. Toda cagada. Toda cagada. Vai pra casa, que é só misericórdia, né? Chega, tem cinquenta marcas de biquíni, né? Uma aqui, agora a outra aqui. É. Chocada. Duzentas marcas de biquíni diferentes. É assim mesmo, que a gente vai embora de Zoricoapara. Muitas marcas de biquíni, um queixo arrombado. Ai, gente, partiu. Esse daqui é o resultado de um dia na praia, na água, achando que não tá calor. Passei protetor? Passei protetor. Retoquei o protetor? Não retoquei o protetor, porque pensei, ah, tem o vento, tá um pouquinho nublado. Uhum. Ó, bem nublado. Ó, minhas costas. Não consigo nem virar. Dois tipos de marquinha. Aqui. E aqui. Ah, tá bom, gente. Tô aqui, passei bastante hidratante agora. Não foi proposital. Amanhã já vai tá bem melhor. Já passei pós-sol. E eu passei protetor, tá, gente? Não fiz a louca, não. Só não reapliquei, né? Deveria ter reaplicado. Mas só queimou aqui em cima. O resto, tô super de boa. Nem no rosto não queimou, ó. Nem no rosto não queimou. Só eu fui cutucar uma espinha e aí eu fico apertando com a unha, né? Olha isso, gente, que eu fiz. A espinha tá aqui embaixo. Eu cutuquei tudo em cima. Mas tá bom. Vim finalizar o vídeo pra vocês. A gente já tá aqui arrumando as malas, ó. A mala tá aqui. A gente já tá... Deixa eu só fechar a porta, que vocês não me escutam. A gente já tá organizando as malas, arrumando as coisas pra viajar. Tô aqui quase com tomara que caia, né? Pra hidratar minhas costas. E vou finalizar o vídeo, dizer que foi uma viagem incrível, maravilhosa. Era um grande desejo do meu coração vir aqui pra Jerico, conhecer Jericoacoara. Assim, amei, 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 amei muito. Quero fazer o vídeo pra vocês de quanto custa viajar pra Jericoacoara. Que eu já fiz do Chile, também fiz de Natal. E agora quero fazer de quanto custa viajar pra Jericoacoara. Porque eu sei que muitos de vocês gostariam de saber como é que funciona, como é que vem, como é que não vem, quanto custa, como é que faz. E eu quero gravar um vídeo bem completo, passando todos os valores de passeios, de refeição, de tudo, tudo, tudo. A gente fez uma viagem de 10 dias, tá? A gente viajou do dia 27 de agosto a 7 de setembro. Então, a gente ficou 5 dias em Fortaleza, 5 dias em Jericoacoara. E foi muito bom, gente. A gente amou muito. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Graças a Deus que me queimei no último dia. Porque se amanhã eu tivesse praia, eu ia ter que ir com uma malha de sol. Não ia ter como ir de biquíni amanhã. Mas tá tudo certo. Na verdade, hoje é o nosso último dia em Jeri. Amanhã a gente vai pra Fortaleza. E o nosso voo é só amanhã à noite. Mas aí amanhã vai ser só esse trâmite, né? De sair de Jericoacoara, ir pra Jijoca. Pegar o carro em Jijoca. Porque não entra carro em Jericoacoara. Também vou falar sobre isso no vídeo que eu vou gravar detalhado pra vocês. Onde que deixa carro? Como é que faz pra vir pra vila? Tudo isso, tá, gente? Porque não entra carro aqui, como vocês viram nos vlogs. Então, não adianta, você pode ter o carro que você quiser. Não entra carro em Jericoacoara. Aqui é tudo a pé. Então, eu vou gravar pra vocês o vídeo. E, enfim, tava falando, né? Que amanhã a gente vai fazer esse transfer de Jericoacoara pra Jijoca. Daí de Jijoca pra Fortaleza. E depois de Fortaleza pra São Paulo. E depois de São Paulo pra Vitória. Porque a nossa conexão ainda é São Paulo. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu amei a viagem. Foi inesquecível. Vou levar uma bela de uma lembrança. E é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E fica aguardando o vídeo de tudo detalhado que eu vou contar pra vocês. No vídeo de quanto custa viajar. Se você tá vendo esse vídeo no futuro. Procure aqui no canal. Que provavelmente eu já vou ter liberado aí. O vídeo de quanto custa viajar pra Jericoacoara. Se você também tem interesse em conhecer o paraíso do Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!